E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos fazer aquela nossa série de vídeos adaptando para o RPG. Dessa vez vamos pegar o hit do momento trend, o alvo das mais variadas discussões que é o novo desenho, a nova animação do He-Man. Mestres do Universo salvando Eternia. Então vamos falar um pouquinho a respeito do que a gente achou da animação e também dar umas dicas, umas ideias de como adaptar isso para o RPG, qual sistema usar, como fazer, beleza? Mas antes de qualquer coisa, aproveita, dá aquele joinha no vídeo. Se você não for assinante, cara de paraquedas aqui, assina o canal. Também confere, vê se o YouTube não te tirou daqui. Vai que o YouTube gosta de fazer essas trollagens com a gente. Confere se está tudo legal da tua assinatura. Clica no sininho também para receber as notificações sempre que sair vídeo novo, beleza? Também compartilhe esse vídeo com o mestre, o teu grupo de jogo, aquele grupo de jogo da tua cidade, da tua região também. E nos siga nas redes sociais que estão passando aqui embaixo, beleza? Muito bem. O Mestres do Universo, Masters of the Universe e Men, os Mestres do Universo, foi uma série de animação que começou a passar lá na TV dos Estados Unidos no início das décadas de 80 do século passado. E isso acabou chegando ao Brasil também nos anos 80. E tanto lá quanto aqui fez muito sucesso. Mas a série basicamente era um produto da Mattel, em associação com o estudo Filmation, responsável por várias animações da época. Que era um produto basicamente que foi lançado no horário nobre da criançada nos Estados Unidos, que é sábado pela manhã, para fazer propaganda de brinquedo. A ideia mesmo era fazer uma animação para vender brinquedo. Tem um documentário a respeito dessa série e dos brinquedos e também uma outra série da Netflix que tem um episódio que trata também disso aí. A série que a gente fala, o documentário, é A Força de Grayskull, que está na Netflix, e também o Brinquedos que Marcaram Época. Ambos na Netflix você pode ver o documentário A Força de Grayskull, muito bom, muito interessante, trazendo muita gente importante da criação dos personagens, tanto dos brinquedos quanto da questão da produção da série, e o Brinquedos que Marcaram Época também é um episódio, falando a respeito também, bem instrutivo e divertido. Beleza? Com muita informação interessante. Mas essa série dos anos 80 botou na cabeça da gente muita coisa de um mundo onde a fantasia, a feitiçaria e tudo mais, andava lado a lado com uma tecnologia meio estranha, meio disfuncional. Chegada em 2,709 segundos. Todos os passageiros estejam preparados. O cara de cadeira provavelmente está esperando. Então assim, eram reinos de magia, feitiçaria e com alta tecnologia. É uma coisa meio assim, sem muita conexão, sem muito nexo entre si. Mas que visualmente, para os enredos da história, funcionava de forma interessante. E isso, obviamente, ativa muitas ideias nas nossas cabeças e tudo mais. Mas assim, não foi só a animação e os brinquedos que trouxeram essas ideias mirabolantes nas nossas cabeças. Também da mesma época, até, eu acho que recentemente, havia também as HQs do He-Man, que foram durante muito tempo lançadas pela DC Comics. A mesma lá do Superman, do Batman e tudo. Depois passou pela IDW. Eu acho que atualmente, não tenho certeza, mas eu acho que atualmente elas voltaram para a DC. Elas chegaram a ser lançadas aqui no Brasil, nesse período dos anos 80, anos 90. Sem tanto alarde, sem tanto sucesso estondoso, mas vendia bem. Eu cheguei a colecionar várias delas. Tive que vender na época que eu fazia vestibular para comprar livros. Mas eram revistas muito boas. As histórias das animações eram bem bobinhas, mas a revista aprofundava um pouquinho mais. Fora que o traço das revistas, os desenhos das revistas eram muito bons, eram bem legais. Eu preferia mais as histórias em quadrinhos do que o próprio desenho animado, por conta disso. Por conta do traço, do desenho e as histórias serem mais interessantes. Tinha também umas artes internas, artes de capa, que eram muito bonitas também. Mas, depois disso, nós tivemos duas tentativas de trazer essa mitologia e os brinquedos também dos mestres do universo e He-Man de volta. Tivemos uma série do início dos anos 90, e depois uma série já nos anos 2000, que ambas não... A dos anos 90 é uma porcaria, realmente é horrível. O meu nome é Adam, de Eterno, quando o bem é ameaçado pelos poderes de Greyskull. Eu tenho a porcaria! E a dos anos 2000 era até boa, né? Aprofundou um pouco mais na mitologia, aprofundou mais alguns personagens, e era uma série até legal. Mas também não fez o sucesso, porque não pegou muito o espírito da coisa do que é o He-Man. Também não trouxe muito os fãs das antigas, ou não chamou tanta atenção quanto a série atual. Mas era uma série boa também. Já a série atual, que estreou, no caso, a gente está gravando um vídeo no sábado, estreou na sexta-feira passada. No caso, você está assistindo esse vídeo uma semana depois do que eu estou gravando. Então, uma semana anterior, na sexta-feira da semana passada, estreou essa série na Netflix, e que é o Masters of the Universe Revelations, no original em inglês, e em português é Os Mestres do Universo Salvando Eterna. A série é feita pelo estúdio Powerhouse, que é o mesmo do Castlevania e Blood of Zeus. É um estúdio que tem uma animação boa, os traços de animação do He-Man, dessa série nova do He-Man, tão bons, tão bonitos. A animação está legal. Você identifica bem os personagens e tal. Não tem muita invencionice nisso. O design está bonito. Tudo na série eu achei muito bonito, tudo bem feito. Não me desgostou essa parte visual, não. Agora, a história, assim, eu não vou querer entrar em muito detalhe e em muito spoiler. Caso você não tenha assistido, não perder a graça, né? Porque é uma história que tem muitas revelações e muitas reviravoltas, né? E ela aprofunda mais a questão da mitologia de Eternia. E dá respostas para muitas coisas que a gente imaginava que pudesse acontecer e que não aconteceram na série clássica, né? Mas, basicamente, dá um ruim danado em Eternia. Acontece um monte de coisa errada, um monte de coisa ruim. Caraca! E a magia se extingue, está a beira da extinção de Eternia. E como Eternia é um mundo criado a partir da magia, esse mundo começa a entrar em colapso. Eu acho que isso não foi muito bem abordado nas séries, não nos relancesinhos disso. Mas uma das coisas que é interessante é que tem um culto religioso à tecnologia, né? Com alguns personagens secundários da série clássica, secundários mesmo, assim, que se tornaram pão eminentes. Mas só que esse ruim que deu em Eternia foi ruim para todo mundo. Não só para a galera, assim, do bem, mas também deu ruim para o pessoal do mal. Então, juntaram-se forças para tentar resolver a situação e deu um ruim, muito ruim, posso dizer. O interessante na série é que muitos dos personagens clássicos, eles estão meio fora de lugar. Deu uma bagunçada naquele organização da série, aquele tabuleiro que existia antes. Então, assim, você vê muitos personagens que eram vilões, mas eles estão atuando como heróis. E tem aqueles personagens que eram vilões por um motivo, eles se tornaram vilões por outro. Ou aqueles personagens que eram heróis, mas deixaram de ser heróis. E por aí vai, né? É uma bagunçada grande. E é interessante que muitos dos personagens que eram terciários, quaternários, internários na série clássica, eles voltam e tem papel relevante, né? Muitas vezes é uma pontinha, aparece numa cena, faz uma coisa. Mas é interessante por conta daquela questão do fanservice, né? Mas é legal. Na minha opinião, e também outra coisa que é, antes da minha opinião, a série também dá muito protagonismo pra Atila, né? Ela é o ponto central da série, é o personagem principal dessa série. Não é, no entanto, é o He-Man. He-Man aparece bastante. Mas Atila é quem vai resolver a situação. Nesse arco de cinco episódios que está agora disponível na Netflix. Que foram lançados primeiros. Atila é o centro da história. O personagem principal da história. Então, assim, talvez muita gente se desgoste por conta disso. Porque personagens femininas estão no centro da perspectiva da história. O foco da história. Não só Atila, mas tem outros personagens femininos que resolvem... Vão resolver as paradas. Os personagens masculinos ficam meio circundando, meio secundários nessa jornada, né? Mas, assim, tirando essas coisas, na minha opinião, a série é boa. É divertida. Os episódios são legais, né? Acho que talvez o segundo e o terceiro episódio sejam mais fracos. Mas o primeiro, o quarto e o quinto episódios são muito bons. Eles dão muitas revelações, de fato. Falam profundo bastante. E a história é legal, a história é boa, né? Não é uma história ruim. É uma história que é interessante. Logo quando eu assisti, eu me impactei muito. Porque passa um rodo-monte de personagens. Morre geral, entendeu? E se não morre, os caras se ferram bonito. Mas não é algo que é... Eu posso dizer, explícito, né? Não é violento demais. Tanto é que a indicação dessa série é 12 anos. A classificação indicativa dela é 12 anos. Então não é algo gores, violento e tal. Coisas que talvez muita gente esperasse, né? Mas é uma série muito divertida. A história é muito bem contada. A história faz sentido. Ela é uma decorrência natural das coisas que aconteceram na série clássica. Então assim, eu achei muito interessante e muito inspirador pra você criar em cima disso. Em cima desse cenário, né? Então assim... Agora falando já pra parte de adaptação pra RPG. Você tem, basicamente, três cenários que você pode trabalhar em cima dessa sua adaptação. Primeiro, série clássica. Aqueles episódios que são mais bobinhos, mais simples e tal. Que aí você estaria lidando com um público mais jovem na série. Ou então, levar na zoeira mesmo. Não é porque a série clássica não se leva a sério mesmo, né? Basta você ver os documentários que eu falei lá no início do vídeo. Que os próprios criadores, eles levam muito na zoeira as coisas. Afirmativo. Parado. Puxa! Tanto é que muitos personagens criaram na zoeira, na loucura mesmo. Os caras chaparam e criaram muita coisa. Então assim, você tem essa opção. Tem a segunda opção, né? Que é pegar as histórias das HQs. Mas aí é mais difícil. Você tem que ser colecionador e atar de tudo. Mas as histórias das HQs são muito boas também. São mais aprofundadas e mais ricas que as animações. Ou você pode ir nesse cenário da animação atual. Que é muito interessante também. Porque é um cenário em que há consequências. As coisas deram errado. E há coisas a se fazer. Há uma mudança do panorama das coisas. E até a reviravolta do final do quinto episódio. Você pode fazer uma aventura, uma campanha a partir desse ponto. Daí em diante. E colocar, por exemplo, outro. Etérea. Puxando também Xirra. E aquela parte da magia lá da série da Xirra. Que é um spin-off da do He-Man. Que também teve animação recente na Netflix. Uma animação boa também. Só que a proposta dela é de ser para o público mais infantil e feminino. Entendeu? Então assim, é mais para as meninas mesmo. Crianças. Tanto é que minha filha mais velha assistia. Gostou bastante. Eu assistia junto com ela. E é uma série legal. Não é ruim não. Só não é para a gente. Isso aí tem que ficar bem claro. Mas esse cenário da série atual, da Netflix atual, é um cenário muito legal e que eu acho que seria interessante para jogadores que, assim, da minha faixa etária e tal, que queiram revisitar esse mundo. E queiram ter um jogo mais hardcore e queiram ter um jogo mais hardcore e mais pesado com consequências e tudo nesse sentido. Mas aí, você me pergunta com o que RPG eu uso para fazer essa adaptação. Muito bem. Separei alguns, certo? Existem alguns RPGs que são mais adequados. Porque são muito específicos para esse cenário. Inclusive, há RPGs de He-Man, Mestre do Universo, certo? E há outros que são inspirados que dá para você fazer, utilizar ele completamente. Só que são mais difíceis de você obter. Por exemplo, tem o The Masters of the Universe RPG, que é de 1985, que foi lançado pela Fasa Editora lá nos Estados Unidos. Na realidade, ele estava mais para um jogo de tabuleiro, com alguns elementos de RPG, do que para um RPG mesmo. Mas dá para você usar esses elementos, as regras e tal do jogo de tabuleiro e fazer uma adaptação legal. Mas esse jogo é antigo e extremamente difícil de você achar. Então, nem sugiro você ir atrás. Tem um outro que vai ser lançado agora, em 2021, nos Estados Unidos. Que é o Legends of Grayskulls. The Masters of the Universe Tabletop RPG. Esse jogo usa o Cortex System, que é um jogo, é um sistema, que está sendo bastante utilizado para as adaptações das animações da Netflix. Como o Príncipe Dragão, a Lenda de Corra. Enfim, várias animações da Netflix estão sendo adaptadas usando esse sistema. Não tem previsão de lançamento em português. Ele deve ser lançado agora, em 2021, lá nos Estados Unidos. Então, assim, só se você quiser esperar sair lá nos Estados Unidos, comprar e trazer aqui. Mas você não vai usá-lo nem tão cedo, pelo que parece. E também o preço, né? O preço deve vir salgado. E o, por último, é o Mestre de Undar, o Masters of the Undar. Que ele é um cenário para Fate. Que é um sistema muito interessante. Que ele é menos apegado a regras e mais utilizando o roleplay, né? É um sistema de regras mais aberto, mais livre. Que usa aqueles dadinhos que tem o mais e o menos, né? Que são um inferno para achar esses dados. Mas, assim, o Mestre de Undar, ele foi lançado aqui no Brasil pela Pluma Press Editora. E, assim, eu não encontrei, eu procurei bastante, eu não encontrei. Ele está vendendo em lojas, assim, né? Então, assim, você vai ter que dar uma garimpada grande. Tanto para comprar o Fate. O Fate está difícil de achar. Os dados, só se você importar. E vem um preço absurdo. E também esse Mestre de Undar, que está difícil mesmo de encontrar. Mas, é uma opção em português, né? Que você pode utilizar para jogar. E também, provavelmente, não seja muito caro, né? O... Já aquela coisa. Tem os RPGs genéricos, né? Que dá para você adaptar. Que aí eu vou... É aquela repetição, né? De sempre. É o GURPS, né? Que eu acho que é um sistema que dá para adaptar tudo. Mas aí você vai ter que pegar vários suplementos do GURPS, né? Por exemplo, talvez o GURPS Conan seria interessante. O GURPS Fantasy, GURPS Magia. E pegar um suplemento de viagem espacial. Ou suplementos, assim, mais modernos, né? Para montar esses personagens. E até, assim, acho que... Até um cyberpunk, eu acho. Porque tem tanta criatura com plant, com coisa maluca no corpo. Que eu acho que um GURPS cyberpunk também encaixaria legal. É... Mas, assim, você teria que comprar vários suplementos para montar essa adaptação. E, também, livro de GURPS, como não está em linha aqui no Brasil, não é tão fácil de encontrar. Outro que a gente sugere, né? Que até fazendo a pesquisa pelo vídeo, eu vi que muita gente nos Estados Unidos usa ele. É o Mutantes e Malfeitores, né? Aqui temos a terceira edição e a segunda edição. Infelizmente, a terceira edição, que é melhor, na minha opinião, Ela só saiu em português o livro básico. Não tem suplementação em português. Então, você teria que comprar em inglês os suplementos para usar a terceira edição. Mas, saiu um bocado de coisa em português da segunda edição. Que é facilmente adaptável para a terceira. Embora que tenham algumas coisas que são interessantes de utilizar da segunda edição. O que não saiu em português, como suplemento para aventuras medievais, né? Fantasia. Não saiu em português, só saiu em inglês. E, também, hoje em dia, é meio difícil de encontrar. Certo? E, por fim, eu entendo que um outro que seria muito interessante e até mais simples do que o GURPS e o Mutantes e Malfeitores É o Savage Worlds, né? Que está sendo lançado atualmente, com muitos suplementos sendo lançados aqui no Brasil Pela Retropunk Editora. Então, basta você pegar o Savage Worlds básico, com pêndio de fantasia, com pêndio de ficção científica E um cenário de fantasia, né? E você já tem o material adequado para você rolar a sua campanha de mestres do universo e em-mail É o que eu acho mais barato até e mais simples desses sistemas genéricos, né? Mas, a gente tem algumas outras coisas, algumas sugestões que são os improváveis, né? E eu tenho duas sugestões boas aqui para vocês. A gente tem um Numenera, certo? Que é um... Esse aqui, a gente vai fazer a resenha dele logo Espero Que é um... É um RPG que ele é simples Bem simples o sistema dele Eu uso a D20, né? Mas, ele é muito simples, muito fácil de jogar E, basicamente, a premissa dele é que O mundo de fantasia O mundo... É um mundo de fantasia, né? Então, assim... Ele avançou tecnologicamente muito, mas teve um colapso Que toda essa tecnologia colapsou A sociedade colapsou E essa tecnologia se tornou a magia desse mundo Então, assim... Você pode avistar aí essa parte que A tecnologia é a magia, né? E usar como magia mesmo E a tecnologia E fazer... Montar a sua adaptação em cima Eu acho que é muito simples de usar Muito prático, né? É um D&D 4ª edição Que deu certo, posso dizer assim Que ele é bem mais simplificado Praticamente os mesmos autores do D&D E autores de D&D aqui, ó Então... É um jogo Monte Cook Da editora do Monte Cook Autor famoso, né? E... É um excelente jogo É um jogo muito legal Muito bonito o livro Saiu em português, né? Esse aqui é um livro básico revisado O Discovery Que tá planejado pra ser lançado aqui também Mas ele saiu em português, né? Pela New Order de toda E tem um monte de suplemento lançado Vale muito a pena você conferir Né? E o outro jogo Que é o mais improvável Que eu acho Eu bati a cabeça há muito tempo Esses dias Tentando achar alguma coisa Que fosse fácil de adaptar E que fosse viável Que tivesse assim No mercado nacional Fosse até popular Eu pensei em muita coisa Como, por exemplo Pegar o Old Dragon Mais o Space Dragon Né? Fazer uma amálgama dos dois E... Usar, né? E essa amálgama Até tem algumas Nesse sentido Mas... Fazer essa amálgama Mas eu vi que ia ser muito trabalhoso Fazer isso Pegar o Pathfinder E a partir dessa ideia Fui lá Não, mas se a gente pegar o Pathfinder Primeira edição E o Starfinder Primeira edição Starfinder que tem Mais ou menos Uma estrutura de sistema parecida Mas eu parei pra pensar Dei uma lida no Starfinder de novo E vi que Todo elemento de fantasia Que tem no Pathfinder Tem aqui no Starfinder Então você não precisa do Pathfinder Pra fazer essa adaptação Basicamente é você tirar o cenário O escopo do cenário De uma galáxia De um sistema solar Pra um planeta Né? Reduzir a um planeta As assas alienígenas tem Né? As assas diferentes que tem Lá no Dia Eterna Tem aqui Né? E equipamentos Né? Os equipamentos tecnológicos Aqui tem A questão das naves Tem tudo As armas também tem A magia também tem Enfim, tem tudo É basicamente você dar um reskin No Starfinder E utilizar ele como sendo É... Em Eterna Então Eu acho assim Que pra fazer adaptação Se torna muito mais fácil Muito mais simples É basicamente É reskin Você não vai precisar alterar Muita coisa no sistema Talvez você trazer Alguma coisa de equipamento No Pathfinder Primeira edição Até na segunda edição mesmo Se você preferir Ah... E... É isso aí Magia talvez Alguma coisa assim Mas fora isso Eu não acho que Que precise de Grandes modificações Certo? Talvez Acho A modificação mais Maior que você vai fazer É nas classes Mas eu também Eu só faria um reskin Nas classes E pronto Nem usaria as classes Do Pathfinder Primeira edição Nem da segunda Um reskin nas classes Do Starfinder Já seria o suficiente Só mudar o nome Mudar o nome das habilidades E dar um enfoque diferente Mas eu acho que também O Numenera É... Um... Uma opção muito legal Muito interessante também Pra você fazer isso Eu acho que Esses dois Tirando os jogos Que são específicos São As melhores opções Pra fazer aquela Gambiar e adaptar Enquanto você não tem O Legends of Grayskull Que aí é um RPG Mais recente E específico Pra isso Ou se você não conseguir O Mestres de Undar Mas é isso Espero que Tenham gostado Dessas dicas Somente são sugestões Certo? Você pode adaptar Com o que você tiver aí O que você quiser Aquele sistema Que você Tiver mais acostumado Ou então Criar o seu próprio sistema Aqui são apenas Dicas Suggestões Pra você Pra você Adaptar O seu jogo Fazer um jogo De He-Man Mestre de Universo Guitar pelos poderes De Grayskull E ser feliz da vida Tá certo? Eu espero que esse vídeo Tenha sido bom pra você Que tenha sido útil Se você gostou Dá aquele joinha Se você não é inscrito No canal Inscreva-se no canal Compartilha esse vídeo Pra o teu mestre de jogo Pros coleguinhas Pro grupo de jogo Enfim E nos siga Nas nossas redes sociais Que estão passando Aqui embaixo Que a gente sempre tem notícias Novidades Comentários E um monte de coisa lá Beleza? Valeu pessoal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo